Depois de muito tempo sem trazer vídeo, eu vou trazendo para vocês mais um episódio de Jurassic World. Você sabe que eu mudei um pouco, né, na tradução. E vocês estão vendo que eu no nível 33, né, no último vídeo eu estava nível 32, mas por que? Por que se você teve uma modificação no parque e você não trouxe ela para a gente? Eu vou falar por que. Por que? Porque essa modificação eu fiz hoje mesmo. Que é, uma das missões era ter 7 dinossauros nível 40. Eu só tinha 6. Eu vi que o Lime não estava próximo, gastei alguns casts, vocês viram que no último vídeo eu estava com casts mais altos, para conseguir fazer isso rápido e trazer o vídeo com conteúdo para vocês. E fiz esse novo bichinho nível 40 aqui, Lime no Ceres. Eu sinceramente acho o Lime no Ceres um pouco fraco. Não acho que é um dino bom, mas era o mais próximo de eu conseguir fazer nível 40 e ele não era muito caro. Ah, eu ganhei comida. Ah, eu ganhei comida, então não tem problema, porque sei lá, vai que eu consigo passar para o 34 hoje. Olha o porquê. Level up a Sarko Suits. Mas por que você não dá level up no Sarko Suits? Eu sei que ele é lendário, mas no Sarko Suits e os lendários nível 1 não precisa de muita comida para dar level up. Mas eu ainda não tenho Sarko Suits. Mas eu ainda não tenho Sarko Suits. Aqui. Então, vai que a gente tem cast suficiente e consegue passar para o nível 34. Só que eu estou com medo que a gente não tenha cast suficiente e não consiga botar mais nenhum dinossauro para jogo em um mês. Tá. Eu vou. Nós não temos cast suficiente. Se bem que vai ser rápido o hatch dele. Um dia e pouquinho. É rápido para um lendário. Então, vamos ter muito conteúdo no próximo dia. E agora vamos para a batalha. Eu não gosto. Eu não quero gastar os meus bichos com isso. Vamos ver se eu tenho terossauro forte? Só para pensar no assunto? Não, eu não tenho. Se bem... Se bem que... Eu tive uma ideia. Não é muito caro. Eu preciso guardar isso aqui para o Dilophosaurus. Se sobrar dinheiro do Dilophosaurus, eu posso usar. Ou eu faço várias batalhas da arena. Então... Tá. Ele é nível 25. Então... Será? Será? Eu vou botar... Esse aqui. Eu vou botar o Montirex. Vou botar ele. E eu vou botar... O Cooley? O Cooley? Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Deixar o Cooley nível 30 antes. É, eu não tenho recursos. Tá. Eu lembro que eu ativei minha produção de comida. Ela já deve estar produzindo bastante. Então, vamos deixar ele nível 29? 29, quase 30, né? É, bem longe disso. Mas ele está 29 e nós temos 323 de vida. E 101 de ataque. Mais os 50%. Conta como se fosse 102, eu acho. Então, a gente teria... Mais 51 de ataque. 152 de ataque por rabada. Será que dá para decontar um T-Rex nível 25? Tô na dúvida. Mas eu acho que o Dimetrodon e o Rex... Eles vão dar bastante conta disso. Então, eu tô confiante. Ai... 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 Eu sei que a tela pode estar um pouco ruim, mas isso vai melhorar. Até aqui a pouco. Ai... Ai... Desculpe. Ai... É... Ai... Já era. O bicho não ataca nunca não? Que isso, ele só tá bloqueando Agora eu vou atacar, ele vai me detonar Caraca, já perdi um T-Rex Mas ele tá sem pontos, então eu tô um pouquinho na vantagem Como eu preciso perder o mínimo de dano com o Dimetrodon pra guardar pro Rex Eu vou usar o Blockace, não teria usado Reserva Se vocês não tiverem nesse caso, usem o Reserva Eu aposto Eu sei, eu sei o que eu tô fazendo, confia em mim Oh oh, isso não foi uma boa ideia Dinoswap, Tyrannosaurus Rex Já era Não Caraca Ele tem 3 de bloqueio Eu tô perdido Ele tem 3 de bloqueio Depois eu posso ver isso Tá Eu vou falar sobre os meus planos Sobre futuros gameplays do canal É... Eu tô pensando em trazer um conteúdo Que as pessoas apoiem mais Eu sei que Jurassic World, um monte de gente gosta Mas tem muito Mas tem vários jogos Que as pessoas gostam mais Eu gosto muito de Jurassic World Mas tem jogos que eu gosto mais Jogos de PC Minecraft Ark Ark eu vou ter que esperar um pouco Mas depois que eu terminar Jurassic World E Mind Monsters Talvez eu possa trazer Ark O do Jurassic World eu já pensei Eu não sei se eu falei isso pra vocês Mas se eu já falei Eu vou falar de novo O objetivo Vai ser Deixar todos os dinossauros De todas as 12 casas Ou seja Ter 12 dinossauros De cada espécie Nível 40 É difícil Mas uma coisa que eu não sei É... Eu não sei se dá pra ter duas jaulas Do mesmo animal Tomara que dê Mas se não der Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer o máximo que der Que também é difícil Então eu acho que é um objetivo bom Que vai dar Que vai durar bastante Até aí Eu vou ter um PC bom Vou ter mods bons E eu vou Poder trazer bastante Conteúdo bom Para o PC Não Minecraft Vanilla Ou Ark Vanilla Com gráficos horríveis Eu vou poder Trazer um Ark bonito É... Bases grandes Porque quanto Maior o seu status Maior o peso Então é isso É isso que eu tô pensando Tô pensando em passar Para jogos de PC Eu vou tentar Instalar o Game Recorder Que é o aplicativo Que eu gravo No PC E esperar até Mine Monsters E Jurassic World Acabarem Eu tô pensando também Em fazer uma série De Mortal Kombat Mas Mortal Kombat Não é pra todo público Então Tchau Eu vou fazer Esse aqui Porque Seria um pouquinho Mais fácil Não é? Eu não vou clicar Nesse vídeo Eu vou clicar depois Para a gravação Deixa eu clicar Nesse vídeo Já era É Que isso Que isso Vamos lá. Então, adiós, meu amigo, e reservar. O mundo dele já era. Ele vai precisar gastar muitos pontos com o meu bicho. Dois pontos dos três que ele tem. Então, eu acho que com... Eu vou... Já sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu posso perder meu bicho. Ou eu posso enganar ele. Eu não estou muito seguro disso. Parece que ele adivinhou o que eu tinha feito. Meu teranolon já era, gente. Não tem chance. A gente vai perder. Eu estou com um risquinho de esperança. Eu preciso... Eu não acredito que eu vou ganhar. Gente, quando vocês forem quase perdendo, não pensam que vocês perderam. Porque eu virei a partida e eu vou ganhar. Bloqueios e reservas são bons. Tem alguns casos que você quer atacar rápido para não perder muita vida. Mas também é bom você bloquear. Porque senão eu não teria virado o jogo. Aqui. Vamos usar o que? Comuns de nível 40? Vale a pena? Eu acho que não vale. Então, já sei o que eu vou fazer. É, aí... Vem os comuns de nível 40 e depois não tem bicho muito bom. Então, eu vou tentar fazer isso aqui. É, tá balanceado. Tem um de cada espécie. Um de cada classe. Essa é a última batalha do vídeo, se eu aprovisar. É, eu tô um pouquinho na vantagem. Se eu trocar pro Tarraptor, eu tô salvo. O problema é que eu só tenho um super raro e o time dele inteiro de super raros. Isso não é muito bom. Agora eu quero ver se ele segura isso. Toma isso, pitiscuruto. Eu inventei esse nome. É sinônimo de fraco. Não sei onde é que eu tirei isso, mas é sinônimo de fraco na minha mente. Mesmo que eu tenha errado, eu vou continuar na vantagem. Então... É porque ele não tinha... Ele não era muito bom. E mesmo que ele trocasse pro Parastra, eu continuaria com o labirinto doante que poderia derrotar os dois. Então, eu tô bem na vantagem. E agora... Ele pode aceitar que perdeu. Vamos dar uma fatalidade. Eu não entendo essa batida. Se ela dá dano ou não. Eu não entendo isso. Então... Eu não gosto desse negócio que fica tirando. Eu acho que... Eu acho que... Deviam tirar isso. Quase. É, eu não preciso muito de comida, mas... Deixa eu ver o que eu posso fazer em relação à comida. É... Eu acho que... A gente... Não tem muito o que fazer no momento. Eu acho que... Eu devia ter guardado um pouquinho de conteúdo pra agora. Mas... Quando eu tiver o Sacrachutes, eu vou ter mais batalhas e... Eu já sei a estratégia. A primeira vez não vai ser muito boa. Porque você não conhece a estratégia... Habitual do seu oponente. Mas a segunda... Vai ser melhor. Tchau. Cabo 1.